E aí vai! Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias melhores para sempre É isso aí pessoal Que em 2022 a gente seja capaz de trazer a cada dia um dia melhor Tanto em todos os aspectos Saúde, felicidade Situação financeira Que tudo venha abundante nesse ano de 2022 É o meu desejo para todos vocês do grupo Tchau! Tchau!